Já tá cagou, tá ali abrindo as coisas aí, foi tocando pra ver que eu levo. Olha, pede, botei Betânia lá, vai sentar pra assistir, olha. Eliana. A gente brincava disso, já disse pra vocês milhões de vezes na infância, né? De dizer qual música, qual cantor. Eliana já tá vindo pra gente entender o que aconteceu. Mais caro. Quem mandou, hein? Gente, vocês mandaram pra casa errada, é da Emily. Vou guardar pra ela. Olha, uma caneca do Rivotril. Ah, o leite tá subindo, ó. Olha o leite. Pai, esse é pra quebrar tudo. Marisa Monte, o Raquel dos teclados. Marisa Monte. Olha o rapapai. Ó, só pra vocês entenderem. Esse problema que vem acontecendo entre Tati e Eliana, foi lá com elas na casa delas. Vocês entendem? Já vinha se estranhando. Em parte, pelo que eu entendi, a Tati tem uma certa razão. Mas vamos ouvir Eliana. Então assim, vamos debater isso sem julgamentos, tá? Depois quando elas debaterem, a gente julga. Pai, Xuxa Meneghel, o Mara Maravilha. Mara Maravilha. Passado, por quê? Porque é. Acho melhor começar dela. Juliette, o Carol Conká. Juliette. Por quê, papai? Porque é. Sheila Carvalho ou Raquel Chirazard? Sheila Carvalho. Passado. Jacaré do Elchan ou Lacraia? Jacaré. Eu gosto de Lacraia. Tem muitas pernas. E.T. ou Rodolfo? Rodolfo. Por quê, papai? Essa vida parou, mas foi. Morreu, não foi. Quem morreu? Foi o Rodolfo. O E.T.? O Rodolfo morreu? Mas foi. Virgem? É. O senhor prefere a Pepe ou a Nenê? Nenhum das duas. Meu irmão, eu tô tão cansado por esse homem. Porque esse cristão, ele vem nadando. De tão, tão distante com essa prancha. Pensa. Olha. Guerreiro, viu? Tame. Olha. O senhor prefere a Tati Brasil ou a Paulinha Brasil? Paulinha. Paulinha. Isso foi. Isso foi. É tranquilo. Ele emita a pneu dele e não tá nem aí pelos sentimentos dos próximos. E se o próximo estiver próximo, então? Ele tá nem aí. Quer 10 mil reais agora? Não. 10 mil? Quer não. 15? Não. Um Rolex? Não. Um carro desses meus? Quero nada. Vixe. Um barco? Não, o teu ainda. Um navio? Nada. Quero nada pelo navio. Uma passagem para Dubai. Eu quero nada. Ir até Paris? Não. Quer 100 mil reais agora em dinheiro, em espécie? Não. E o que o senhor quer, pai? Quero nada. Quero só ver você aqui. Meu Deus, como é que o senhor consegue ser feliz assim na simplicidade, né? Me ensina, papai, porque eu nunca aprendi. Mais calma. Mas assim, se aparecesse um gênio da lâmpada e o senhor fosse obrigado a pedir uma coisa material, assim, tem que pedir um desejo, o senhor pediria o quê? Como é? Mas se aparecesse assim, um gênio da lâmpada, sabe aquele que faz assim, aparece o gênio da lâmpada, e o senhor fosse obrigado a regressa, a escolher uma coisa material, tem que ser uma coisa material, o senhor tem que escolher, o que o senhor escolheria? Minha solução. Não, tem que ser um objeto, não pode ser sentimento, não pode ser sal. Não, um objeto, uma coisa, o que o senhor queria? É, tanta coisa. Mas diga uma, a primeira, vem na cabeça agora. Pode ser saúde? Não, não, pai, é o material, palpável. É coisa que você vai pegar, tem coisa que vai pegar, é, só pode ser coisa que pegue. Qualquer coisa assim, o que é? Um pente, um rádio, um carro, uma casa, um sofá, uma geladeira. Uma geladeira. Ah, ele, pronto. O senhor já tem uma geladeira nova. Eu tenho, mas... Ele não ia, não, pela mão. Não, não é pra dizer. Não é pra dizer, pronto, pronto, pronto. Aí o senhor quer outra geladeira? Não, quer não. Agora, pergunte minha mãe se o gênio aparecesse. Ah, mãe Maria. Minha mãe. É assim mesmo. Tô velha. É, dá uma rapada nessa bunda. Tchau. Tchau.